E aí galera, seus loucos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem E hoje é o dia que eu acordei muito, como é que fala gente? Muito, muito, muito mais confiável, muito mais confiante pra fazer meus vídeos Nossa, eu assisti um monte de vídeo ontem, fiquei muito animado Então hoje é um desses dias, um pouco meio sem ideia, mas muito animado pra fazer os vídeos Então galera, eu aproveitando, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação Aqui tá meio ruim pra pegar o ângulo, eu acabei de acordar e aí, acho que assim tá bom E o tempo tá um pouco meio nublado, então o olho tá meio fechadinho assim E se inscreva no canal, ative o sininho de notificação E compartilha nossos vídeos aí, nossos não, meus vídeos, nossos vídeos, é nossos vídeos Então galera, acordei hoje bem animado Por cada dia você deve fazer o seu melhor pra você chegar onde você quiser Porque a única pessoa que vai poder fazer isso é só você E só você pode acreditar em você mesmo, você não desista, é você mesmo que não vai desistir E hoje eu acordei desse jeito, muito animado, muito com vontade de gravar Não importa se tiver com sol quente, com frio, chovendo O importante é você fazer o que você gosta Eu vou aqui no carro, ontem na hora da chuva Na hora da chuva, um ser humano Um ser humano, eu acho que eles decidiram, todo mundo, bater no meu carro Quer ver galera, é pouca coisa, mas como custa o suor da gente Não acaba sendo pouca coisa Olha, não sei se vai dar pra pegar O ser humano bateu ontem umas 10 vezes no meu carro Bateu aqui, aqui, bateu aqui, bateu aqui E isso tudo pra fazer uma manobra pra sair da garagem E o mais interessante é que o ser humano estacionou aqui, hoje Ele bateu ontem no meu carro E hoje ele estacionou aqui Mas dá vontade de entrar dentro do carro e bater no carro dele também Só de raiva Mas, então galera Vou mostrar pra vocês Ontem eu fiz um vídeo, ontem Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo De como você tirar aquele queimado do carro Vou deixar o vídeo aí na descrição E é isso aí galera, o de hoje tá muito bonito Tô até pensando Olha, não sei se vai dar pra ver o solzão O de hoje tá muito bonito Eu acho que vou ter que lavar umas roupas Lavar uma roupa Lavar uma roupa que a vida de youtuber Não é fácil, a vida de youtuber tem que lavar roupa também Tem que fazer comida Tem que cuidar de filhos E é isso aí O recado que eu tenho hoje galera É você não Deixa eu pegar o glúteo de novo É não desistir É você acordar todos os dias Trabalhar até o último segundo que você puder ficar acordado Pra conquistar os seus sonhos Trabalhar o máximo Pra realizar o que você quer Não escutar a conversa dos outros Mas se escutar Escuta o que é bom O que é ruim você joga fora E trabalha até o último segundo Pra conquistar o que você quer Pra realizar o que você Você sonha Tá ligado? Então é isso aí galera Seja bem vindo aqui a mais um vídeo do canal Se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Eu espero que O que eu falei hoje Deixe você muito animado Pra Repensar em alguma coisa que você desistiu E correr sempre atrás Do que você quer E realizar seus sonhos Deixe seu like E Ative o sininho de notificação E compartilhe nossos vídeos Valeu!